Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso PA072, Inteligência Artificial e Aplicações Industriais, ministrado junto ao Programa de Graduação em Engenharia Elétrica, aqui da Unicamp. O tema do tópico de hoje, tópico 5, parte 2 do curso, Lógica, Matemática, Representação e Inferência. Trata-se de um dos tópicos mais tradicionais da inteligência artificial, e muitas pessoas supõem que já dominam por usarem com muita frequência inferências lógicas durante todo o dia, e, no entanto, há alguns aspectos importantes a serem alertados aqui, já que todos nós estamos sujeitos a acreditarem e até a criar falácias lógicas. Então, os temas principais que nós vamos abordar aqui são lógica proposicional, lógica de primeira ordem, ambas fundamentadas em aspectos de dedução. aí a gente vai concluir apresentando limitações da inferência dedutiva, e vamos, em seguida, enfatizar a existência de outras duas formas de inferência, que, além da dedução, temos a indução e a abdução. E, por último, vamos falar, então, das falácias lógicas. Agora, tanto no contexto da lógica proposicional como da lógica de primeira ordem, nós precisamos definir formas sistemáticas de raciocínio correto, de modo que a gente, inclusive, possa realizar isso numa máquina, a partir de um algoritmo. Por exemplo, a máquina desenvolveu um sistema de prova de teoremas. Então, vamos lá. Em termos de falácias, não é uma lista exaustiva, mas temos aqui 20 tipos alternativos de falácias lógicas, e eu vou destacar alguns deles nessa videoaula. Me acompanhe, então, por favor. Bom, a lógica é um tópico da matemática discreta, também chamado de lógica matemática, por isso que a gente pode trazer para o computador e desenvolver formas sistemáticas de raciocínio, que emprega técnicas para a distinção do raciocínio correto do incorreto. Seu estudo sistemático deriva da época de Aristóteles e promove o tratamento matemático da manipulação do conhecimento. A lógica é uma linguagem formal contendo uma sintaxe, que indica se uma expressão é legal na linguagem. Essas expressões a gente vai chamar de proposição a seguir, por isso que a gente fala de lógica proposicional. Por enquanto, eu vou chamar de expressão, que também vai receber a denominação de sentença declarativa daqui a pouco. Uma semântica que indica o significado das expressões legais na linguagem. Então, as expressões são ou não legais e elas vão ter um significado. No nosso caso aqui, em lógica proposicional e também em lógica de primeira ordem, a semântica vai ser o valor verdade da proposição, ou seja, ou verdadeiro ou falso. E o modo de manipular expressões na linguagem para se obter outras expressões na linguagem, que é o que a gente chama de inferência, no caso aqui, inferência lógica. e dedutivo. A sintaxe, portanto, é equivalente à forma e a semântica é equivalente ao conteúdo dessa linguagem. O que se quer obter com os mecanismos de inferência? Vamos no curso de inteligência artificial, esse tópico eu já mencionei ser tradicional dentro da inteligência artificial, e ele assim o é, porque permite manipular conhecimento. estabelecer formas de raciocínio que me levem a uma novidade, a algo sustentado por argumentos lógicos. Então, espera-se que as novas expressões obtidas, além de serem sintaticamente corretas, tenham um significado, um valor semântico, que represente uma novidade acerca do mundo. Como caracterizar as novidades acerca do mundo, então? Há outras formas diferentes possíveis, mas, normalmente, nós trabalhamos de duas maneiras. A partir de múltiplas percepções do mundo, um agente inteligente, pode ser um humano ou uma máquina, propõe argumentos para sustentar suas conclusões sobre o mundo. Ou seja, das múltiplas percepções, eu vou levantar argumentos que sustentem algumas conclusões. Argumentos de preferência lógicos e consistentes. A segunda forma de inferência que nós vamos adotar é a seguinte. A partir do que se sabe sobre o estado atual do mundo, via as percepções, e do que se sabe sobre as consequências de uma ação que se pretende tomar, um agente inteligente precisa chegar a algumas conclusões, caso a ação seja tomada. Ou seja, ele precisa inferir sobre o próximo estado do mundo. Ele precisa antecipar situações para poder controlar o mundo, por exemplo. Então, essa seria a segunda parte. Eu sei o efeito que as ações têm no mundo e eu sei o estado em que o mundo está. E eu tenho os meus objetivos a serem atingidos. E aí eu vou estabelecer formas de atuação, de tomada de decisão, de forma a conduzir o mundo para um próximo estado, mais próximo do que eu desejo. E assim eu agi, eu me comportei como um ser inteligente. Bom, se o raciocínio e o comportamento inteligente pudessem ser completamente formalizados em termos de lógica matemática, a inteligência artificial seria de fácil implementação. Justamente por ser uma forma sistemática e algorítmica de raciocínio. Nós vamos aprender como fazer aqui. No entanto, mas não é assim, não é. A realidade não permite reduzir um comportamento inteligente a um processo de tomada de decisão dedutiva. Por outro lado, não parece ser de alguma utilidade sistemas de inteligência artificial que formulam conclusões ilógicas ou não sustentadas, ou seja, por argumentos frágeis e inconsistentes. Então, embora o raciocínio dedutivo correto não contém toda a inteligência artificial, a ausência dele também não é adequado para desenvolver um agente inteligente. Logo, a lógica matemática representa um mecanismo rigoroso para realizar inferências e é o fundamento de sistemas baseados em regras. No próximo tópico do curso, tópico 6, a gente vai falar mais sobre sistemas baseados em regras e já os abordamos na parte 1 do curso quando tratamos de sistemas nebulosos. bom, então, embora essa sessão 2 que vem agora seja apenas um... estamos levantando alguns assuntos que não iremos aprofundar, até pela natureza introdutória do curso, mas eu não gostaria que vocês, ao serem apresentados a esse conteúdo da sessão 2, reduzissem a motivação para o tema da lógica proposicional e da lógica de primeira ordem. Então, a gente precisa fundamentar esses conceitos para generalizá-los, para estendê-los em algum momento futuro. Então, ao dizer que os projetos mais realísticos em inteligência artificial envolvem aspectos que não vamos abordar aqui, como eu disse, eu espero que vocês não se decepcionem tão rapidamente, até porque, para trabalhar com lógica multivalorada, lógica não monotônica e lógica temporal, que são esses aspectos que eu falei, que são extensões que nós não vamos abordar aqui, eu tenho que passar pela lógica binária, pela lógica monotônica e pela lógica onde os valores verdades são fixos ao longo do tempo, não dependem do tempo. Então, vamos lá. A lógica multivalorada pode ser representada, por exemplo, pela lógica nebulosa, já vista aqui no tópico 2 do curso, ou seja, em lugar de ter os valores verdades zero e um verdadeiro e falso e verdadeiro, nós temos qualquer grau de valor entre zero e um. Ou poderia ter um conjunto quantizado e discreto, mas no caso, a lógica nebulosa trabalha com grau de pertinência contínuo no intervalo zero e um. Numa lógica monotônica, como o próprio nome diz, qualquer coisa que deriva de um conjunto de fatos específico, também deriva de um conjunto de fatos que correspondem a uma extensão desse anterior. Trata-se de uma lógica muito rígida, a lógica monotônica, para se lidar com conhecimento parcial e com conhecimento novo conflitante. O que eu estou querendo dizer aqui é que um ser humano inteligente não trabalha o tempo todo com a lógica monotônica, porque ele tem que lidar com conhecimento parcial, com imprecisão e com conhecimento novo que entre em conflito com a base de conhecimento que ele está sustentando no momento. Enfim, nós não vamos nos aprofundar nesse nível, apenas um alerta para vocês de que existem essas extensões mais realistas. E no terceiro item aqui, numa lógica temporal, pressupõe-se que as proposições são verdadeiras em momentos particulares e que esses momentos, que podem ser pontos ou intervalos de tempo, estão ordenados. São muito utilizados em programação concorrente. Então, uma proposição pode deixar de ser verdadeira daqui a um minuto, por exemplo. E isso não vai ocorrer na lógica proposicional nem na lógica de primeira ordem, que são os assuntos que vamos entrar aqui. Então, uma lógica é uma enupla composta por três elementos. L, que é a linguagem da lógica, definida por uma classe de sentenças descritas por uma gramática formal. S é a semântica da lógica, definida por uma especificação formal de como atribuir significado no mundo real aos elementos da linguagem da lógica. E R é o sistema de inferência da lógica, definido por um conjunto de regras de inferência formal sobre a linguagem. Bom, a lógica proposicional é a área da lógica que lida com proposições, como o nome está dizendo. Já definimos ali atrás, a gente falou de expressões, mas agora daqui para frente a gente vai tratar mais deste jargão, proposição. Então, uma sequência de símbolos sintaticamente correta forma uma proposição. Uma proposição ou sentença declarativa ou fórmula é uma afirmação acerca de um fato básico sendo verdadeira ou falsa, mas nunca ambos. Logo, a lógica proposicional lida com fatos que assumem um valor booleano, verdadeiro ou falso. Aí temos, desde o princípio dos estudos da lógica proposicional, temos a lei do meio excluído, que afirma que, para toda proposição P, ou essa proposição é verdadeira ou é falsa. E a lei da não contradição. Para toda proposição P, P não pode ser simultaneamente verdadeiro ou falso. Ok? Bom, a linguagem da lógica proposicional, vocês vão... É uma boa notícia aqui, né? Ela é bastante simples. O número de símbolos e de conectivos lógicos não é muito elevado, tá? Então, os símbolos são basicamente formados pelas proposições ou variáveis proposicionais e pelos símbolos lógicos, né? A negação, a conjunção, que é o end, né? A disjunção, que é o ou. A implicação, a bimplicação e os símbolos falso e verdadeiro, né? As regras gramaticais, também chamadas de regras de produção, estão aí, né? Quando aparece o símbolo não-terminal, conecte, eu vou substituir por um dos símbolos lógicos aí que vocês estão vendo. A conjunção, a disjunção, a implicação e a bimplicação. E, quando aparece uma fórmula atômica, né? Eu vou substituí-la ou pelo falso, ou pelo verdadeiro, ou por uma proposição. E, dada uma fórmula, ela vai... Uma fórmula, que é esse símbolo não-terminal, ela vai virar uma fórmula atômica, ou uma negação da fórmula, ou duas fórmulas conectadas por um desses conectivos ali, né? Ou eu vou inserir parênteses limitando aí a fórmula, ok? Então, essas são as regras de produção que produzem sentenças sintaticamente corretas na lógica proposicional, na linguagem L, aliás. Bom, sintaxe semântica em lógica proposicional. A sintaxe indica que tipos e símbolos podem ser utilizados, eu acabei de mostrar aí as regras de produção, né? E em que ordem. Não é necessário saber o seu significado, que é a questão semântica, né? Também não é necessário saber que tipo de conhecimento eles simbolizam. Isso para que a sintaxe seja correta ou não. Para ilustrar essa ideia, geralmente se emprega um exemplo famoso devido a Chomsky, usando linguagem natural. Ele afirmou, ele criou essa sentença aqui, né? Ideias verdes descoloridas descansam furiosamente. Como vocês podem perceber, se trata de uma sentença sintaticamente bem formada, mas semanticamente sem sentido algum. Substantivo, verbo, adjetivos e adverbios estão corretamente posicionados. Nada além disso. É por isso que uma proposição ou sentença declarativa é também chamada de fórmula bem formada, pois deriva da gramática formal que estabelece a linguagem da lógica proposicional. O valor verdade do símbolo falso é falso, do símbolo verdadeiro é verdadeiro, e de outras proposições vai depender de sua composição, ou seja, do valor verdade dos componentes que a formam, tá? Uma tabela verdade apresenta as relações entre os valores verdade de proposições. Estou definindo alguns termos aqui, né? Inferência é o processo de dedução de novas proposições verdadeiras a partir de proposições verdadeiras existentes. Então, como eu já alertei ali atrás, neste momento aqui do material, eu estou tratando apenas da lógica dedutiva. Um axioma é uma proposição que é sempre verdadeira. Um procedimento de inferência baseado em lógica proposicional parte de um conjunto de axiomas e de uma proposição cujo valor verdade deve ser deduzido. Conforme indicado pela gramática da linguagem, uma proposição ou fórmula composta é formada usando conectivos lógicos. Já foi colocado isso lá pelas regras de produção, né? Logo, se P e Q são proposições simples ou compostas, então também são proposições essas extensões que vocês estão vendo aqui. E somente isso, tá? Então, essa é a boa notícia. A lógica proposicional não tem tantos conectivos lógicos e é rápido vocês se familiarizarem com eles. Nada mais é proposição além do que foi indicado assim. Seguem algumas equivalências lógicas onde P, Q e R são proposições. Então, por favor, parem o vídeo aqui para darem uma olhada em todas elas. Elas são de fácil... São bem básicas, né? E correspondem a leis bastante comuns aí. Destaco a lei de De Morgan, aqui no fim, que é um pouquinho mais sofisticada, mas as demais são bastante simples. Ok? Duas proposições equivalentes na lógica proposicional não têm que apresentar o mesmo significado, mas apenas o mesmo valor verdade. Ok? Bom, relações de precedência. Formalmente, não haveria necessidade de definir precedência entre conectivos lógicos, pois as proposições sintaticamente corretas deveriam utilizar tantos parênteses quanto necessário, e a gente viu lá uma regra de produção que permite fazer isso. No entanto, para permitir a escrita de proposições mais enxutas, a gente estabeleceu... Não eu, né? Todo o formalismo da lógica proposicional acabou criando as seguintes relações de precedência. O not tem mais precedência sobre o end, que tem mais precedência sobre o ou, que tem mais precedência sobre a implicação, e que tem mais precedência sobre a bimplicação. Aqui à direita, vocês veem três exemplos de interpretação dessas proposições aqui, segundo esses critérios de precedência. a esquerda sem parênteses e a direita com parênteses. Bom, propriedades do conectivo lógico e implicação. Esse é um dos principais slides dessa videoaula, dado que a implicação está associada com as regras dos sistemas especialistas, das árvores de decisão, e dos sistemas nebulosos também. C, antecedente, então, consequente. Então, há uma implicação entre duas proposições aí. Q, P implica Q. Tanto antecedente como consequente podem ser proposições simples ou compostas. e eis aí a tabela verdade que associa os valores verdades de P e Q aos valores verdades da implicação em si. O que a gente vê aqui é que a implicação só é falsa na segunda linha, ou seja, quando P é verdadeiro e Q é falso. Então, eu posso afirmar que a implicação é uma proposição sempre verdadeira quando P é falso ou quando Q é verdadeiro. Ok? Porque nessas situações não tem como eu falsificar a implicação. E essa segunda linha aqui da tabela tem que ser aquela a ser utilizada se eu quiser testar a correção de uma inferência dedutiva. Bom, uma proposição simples pode ser vista como uma implicação sem antecedentes. Ela só vai ter o consequente, portanto. Se uma implicação é verdadeira, o fato do antecedente ser verdadeiro força o consequente a ser verdadeiro também. Essa é a base lógica para o encadeamento direto. No entanto, o conectivo lógico e implicação possuem uma fraca capacidade representacional. P e Q não precisam fazer sentido juntos. P e Q não precisam fazer sentido juntos. P e Q não precisam fazer sentido juntos. Podem fazer. P e Q não precisam fazer sentido. É uma condição intrínseca. Há simplesmente uma relação entre os valores-verdade de antecedente consequente e valores-verdade da implicação em si. E, portanto, o que P implica Q produz é que P é uma condição suficiente para Q, já que Q é verdadeiro se P for verdadeiro, e Q é uma condição necessária para P, pois P é verdadeiro somente se Q for verdadeiro. Ok? Bom, além da implicação, temos formas lógicas relacionadas a ela, como o converso da implicação, o inverso e o contrapositivo. Ok? Essas equivalências aqui também, por favor, parem o vídeo para analisarem com um pouco mais atenção. Eu destacaria aqui a primeira linha, que a gente vai utilizar bastante lá quando a gente estiver falando de prova, né? Nós vamos precisar converter a implicação na forma normal disjuntiva, como vocês estão vendo aqui. É uma equivalência completa entre essa proposição e essa daqui, tá? Mas todas as demais linhas aqui são importantes. Bom, se uma implicação e sua conversa, a conversa é o que implica P, como vocês estão vendo aqui, é o converso da implicação, né? Se uma implicação e a sua conversa são ambas verdadeiras, então elas são equivalentes, ou seja, é aquela condição C e somente C. E falando da bi-implicação, né? Existem também várias equivalências para elas. Por favor, olhem com atenção essas quatro equivalências aqui que eu estou apresentando. Bom, vamos falar então de semântica e métodos para satisfação de proposições. Como já mencionado, a semântica de uma proposição é o seu significado. A busca de significado para proposições se justifica em bases de conhecimento, as quais dizem alguma coisa sobre o mundo, né? Se não, eu vou trabalhar com a lógica ou com sistemas baseados em regras, né? De forma totalmente abstrata, né? Porque se eles não tiverem vinculação com nenhuma realidade, eu vou estar tratando de algo totalmente abstrato, né? Em lógica proposicional, o significado de uma proposição P em uma dada situação do mundo é o seu valor verdade, ou verdadeiro ou falso. A interpretação de uma proposição, portanto, é a atribuição de valor verdade a ela, ou verdadeiro ou falso. Uma proposição é satisfazível se ela tiver valor verdade V em pelo menos uma interpretação, ou seja, se existir pelo menos uma situação em que aquela proposição torna-se verdadeira, ok? Uma proposição que é sempre verdadeira é uma tautologia. E uma proposição que é sempre falsa e, portanto, não é satisfazível, né? É uma contradição. Exemplos, né? P e não Q é satisfeita quando P é verdadeiro e Q é falso. Portanto, ela é uma proposição satisfazível, não é uma tautologia e nem uma contradição. Já não P e P é uma contradição, pois sempre é falso. E não P e P é uma contradição, pois sempre é falso. Mais alguns exemplos aqui. Fumaça implica fogo? Não é satisfeita quando fumaça é verdadeira e fogo é falso, como a gente já viu naquela tabela anterior. Sendo satisfeita nas outras situações. Portanto, trata-se de uma proposição satisfazível. E essa outra proposição aqui que eu não vou ler, né? Não é satisfeita quando fumaça é falsa e fogo é verdadeiro. Sendo satisfeita nas outras situações. Portanto, mais uma proposição aí satisfazível. E essa outra aqui é uma tautologia. São apenas mais alguns exemplos aí, né? Para a satisfação de proposições compostas, existe o método da força bruta, que enumera todas as interpretações possíveis para as proposições lá contidas, né? Para os elementos da proposição composta. Também chamadas de variáveis dessa proposição composta. Mas aqui um pouco de cuidado, né? Na lógica de primeira ordem lá na frente, a expressão variável vai fazer um pouco mais sentido, né? Mas entenda, se eu tenho uma proposição A aqui, que eu não sei ainda o valor verdade dela, eu posso chamá-la de variável. Porque uma hora eu posso atribuir o valor falso e outra hora verdadeiro, né? Para tentar satisfazer a proposição que a contém. Vai haver situações em que enumerar todas as interpretações conduz a uma situação infactível. O que remete a métodos alternativos, como busca heurística, por exemplo, agulhetos evolutivos, visto no nosso tópico 3, e também há técnicas com potencial de uso aqui no tópico 4 do curso, né? E propagação de restrições, backtracking e ordenamento de variáveis. Enfim, existem várias técnicas aí para explorar o espaço das interpretações possíveis, dos elementos que compõem uma proposição que eu estou tentando satisfazer, ok? Então, o problema de satisfação em lógica proposicional envolve encontrar um conjunto de atribuições de valores verdade para as variáveis que compõem uma proposição composta, de modo que essa proposição composta seja verdadeira. Isso só vai ser possível, obviamente, se a proposição composta não for uma contradição, senão eu não vou conseguir encontrar nenhuma combinação de valores ali, ok? Podem ser formulados como problemas de satisfação em lógica proposicional, por exemplo, escalonamento de professores em instituições de ensino, controle de tráfego aéreo, descoberta de bugs em programas computacionais e muitas outras áreas aí, tá? Geralmente, problemas de satisfação são formulados como uma conjunção de disjunções, tá? Professor, eu não estou entendendo. O que que controle de tráfego aéreo, escalonamento de professores, tem a ver com lógica proposicional? Bom, então vamos lá. Dois aviões não podem estar numa mesma rota em sentido contrário, né? Dois aviões não podem decolar ao mesmo tempo numa pista de decolagem, né? Dois professores não podem estar... Até podem, mas enfim, vamos supor. Não podem estar ao mesmo tempo numa sala de aula. Um professor não pode estar ao mesmo tempo em duas salas de aula, não sei que seja por teleconferência, nós não vamos complicar e generalizar tanto, tá? Então dá pra você entender que existem situações lógicas onde há restrições aí, né? Mas como que eu formulo em termos lógicos, professor? Não é algo tão simples, mas há alguns aspectos intuitivos envolvidos. Por exemplo, em alguns problemas em que há restrições de horário, por exemplo, o professor só pode dar aula depois das nove da manhã, né? Então, você vai ter na sua base de conhecimento, por exemplo, ou no seu conjunto de restrições, informações assim, né? O horário nove, depois das nove, então vamos por, sei lá, horário oito e professor A, como se for que o professor seja A, né? Então, na verdade, vai ter não horário oito e A. E professor A, tá? Ou horário oito e não A, ok? Então, nunca vai ter os dois ao mesmo tempo. O horário oito com o professor A com carga alocada, certo? Então, intuitivamente, dá para a gente imaginar como modelar, em termos de lógica proposicional, em termos de proposições mesmo, né? As restrições a serem atendidas nos problemas de escalonamento, nos problemas de controle de tráfego e assim por diante, ok? Nós não vamos entrar nesses detalhes. Bom, vamos falar, finalmente, então, de processos de inferência em lógica proposicional. Essa sessão quatro, então, aborda como eu posso sistematizar a demonstração do valor verdade de uma proposição tendo uma base de conhecimento. Transformar, portanto, um processo algorítmico, né? Sistemático. Então, vinculação, isso a gente chama de vinculação de proposições. Uma motivação para se dispor de bases de conhecimento representadas pela descrição lógica de situações é a possibilidade de extrair conclusões que remetem a outros aspectos das situações já conhecidas. Exemplos de conteúdo de uma base de conhecimento. Se o dia está ensolarado, então o professor está feliz. Essa é a regra um da base de conhecimento. Se o professor está feliz, então a aula vai ser boa. Essa é a regra dois. Então, se essas duas regras compõem a base de conhecimento, elas são verdades, ok? As regras, as duas implicações são verdadeiras, ok? E tem mais uma informação na base de conhecimento, que é um evento do mundo, né? O dia está ensolarado. É um fato, né? Então, eu tenho três verdades aqui. Duas implicações, chamadas regra um e regra dois, e um evento, né? Aí eu pergunto, pode-se inferir que a aula vai ser boa? Ou seja, se a aula vai ser boa, é uma proposição que eu vou chamar aqui de B. Então, a proposição B tem que valor verdade? Verdadeiro ou falso? Então, existem três proposições envolvidas, nas duas implicações e neste evento, né? e existem, portanto, oito possibilidades de valores verdades para elas. Verdadeiro e falso para cada uma, dois elevados ao cubo, oito, tá? E o que conduz aos seguintes valores verdades para as regras e ao evento presente na base de conhecimento, ok? Então, conforme eu tenho essas oito possibilidades aqui de valores verdades para as três proposições, né? Eu vou, consultando aquela tabela de implicação e olhando para o evento, né? Eu vou, eu vou conseguir atribuir valores verdades à base de conhecimento. E vocês reparam aqui que apenas a primeira linha dessa tabela verdade aqui, né? Apenas uma interpretação para EPV, que é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, EPB, né? Que façam que as regras e eventos presentes na base de conhecimento serem todos verdadeiros. Eles são todos verdadeiros. Então, essa é a única possibilidade de atender a essa situação. Logo, B tem que ser verdadeiro. Eu, com isso, eu respondi à pergunta, né? A pergunta era, pode-se inferir que a aula vai ser boa? Sim. Então, esse é um processo dedutivo. Essa informação, a aula vai ser boa é verdadeira, não está explícita na base de conhecimento. Nem nessas duas regras e nem no evento, tá? Mas, a partir dessa informação disponível, eu deduzo que a aula vai ser boa. Ou, eu deduzo que a proposição, a aula vai ser boa, é verdadeira. Ok? Se toda interpretação que satisfaz o conteúdo de uma base de conhecimento também satisfaz uma dada proposição, então, disse que a base de conhecimento vincula aquela proposição. Ou seja, a proposição é dedutível a partir da base de conhecimento. Conclui-se, então, que o cálculo de vinculação de uma proposição, processo chamado como dedução lógica, envolve enumerar todas as interpretações que satisfazem a base de conhecimento e, então, verificar se aquela proposição é verdadeira em todas elas. Outro exemplo de processo de inferência em lógica proposicional. Vamos lá. Veja a complicação do conteúdo quando eu uso a linguagem natural. E como tudo vai ficar mais simples quando eu converter todas essas condições aqui em proposições lógicas. Então, considera o seguinte texto descritivo. Suponhamos que Sócrates está em tal situação que ele estaria disposto a visitar Platão se Platão estivesse disposto a visitá-lo e que Platão está em tal situação que ele não estaria disposto a visitar Sócrates se Sócrates estivesse disposto a visitá-lo, mas estaria disposto a visitar Sócrates se Sócrates não estivesse disposto a visitá-lo. Independente da excentricidade das condições, de fato, está complicado para tirarmos conclusões lógicas dessas condições aqui. No entanto, vamos inicialmente converter esse texto descritivo em regras que compõem uma base de conhecimento. Para tanto, considere as proposições Sócrates está disposto a visitar Platão. P. Proposição P. E a proposição Q. Platão está disposto a visitar Sócrates. As regras são as seguintes. Situação de Sócrates Q implica P. Situação de Platão P implica não Q e não P implica Q. Pergunta Sócrates está disposto a visitar Platão? É o que eu quero deduzir do conhecimento que eu tenho, da base de conhecimento. Outra formulação para a pergunta é quem é verdadeiro? P ou não P? Para responder a essa pergunta é necessário apenas verificar que a interpretação para Q satisfaz o conteúdo da base de conhecimento. Ou seja, Q interpretação para P torna as regras da base de conhecimento verdadeiras. Na verdade, elas são verdadeiras. Eu vou atrás de uma interpretação que leva a isso. E se eu chegar a essa interpretação sobre P, eu provei o valor verdade de P. A tabela verdade com todas as interpretações possíveis para P e Q está aí. E eu tenho aqui as situações de valores verdade, indicando que apenas a segunda linha torna a base de conhecimento verdadeira. Logo, P é verdadeiro e Q é falso. A única situação em que as duas regras são verdadeiras se dá quando P é verdadeiro e Q é falso. Resposta, Sócrates está sim disposto a visitar Platão. P é verdadeiro. Muito fácil de acompanhar, imagino, para vocês. No entanto, com o aumento do número de proposições simples na base de conhecimento, também chamada variáveis da proposição composta, a enumeração de todas as interpretações possíveis para as variáveis se torna infactível. Eu vou, se eu tiver 100 variáveis numa base de conhecimento, eu tenho 2 elevado a 100 enumerações, interpretações diferentes. Ok? E 2 elevado a 100 é um número absurdamente elevado, torna-se inviável, infactível, mesmo com a lei de Moore trazendo grande poder de processamento computacional. Ok? Então, vamos tratar de sistemas de prova e regras de inferência que não se ocupam dessa estratégia de enumeração exaustiva. Ok? No entanto, eles, além de ter essa propriedade de ser mais parcimonioso, não ser uma técnica exaustiva, tem outras duas propriedades que um sistema de prova tem que atender. Nós já vamos ver a seguir. Bom, o sistema de prova é um modo de testar se uma base de conhecimento vincula uma dada proposição, sem, no entanto, enumerar todas as interpretações possíveis. A prova trabalha com busca orientada à lógica, envolvendo uma sequência de proposições. dependendo das dimensões envolvidas, como já comentei, pode haver problemas de factibilidade. Na verdade, eu não comentei. A técnica exaustiva tem problemas de factibilidade. Aqui, eu vou ser bem mais econômico computacionalmente. Mesmo assim, dependendo das dimensões envolvidas, também pode haver problemas de factibilidade. Ok? Será abordado inicialmente um sistema de prova baseado em dedução natural. Tudo se inicia com as premissas, ou seja, aquilo que se conhece. São as proposições iniciais verdadeiras. Toda premissa é uma hipótese verdadeira. Com base nessas proposições iniciais, procura-se aplicar regras de inferência. Quando uma proposição P aparece em uma linha dessa sequência de proposições, então P está aprovada a partir da base de conhecimento. Então, vamos lá. Os mecanismos de inferência para redução natural estão apresentados aqui. São apenas quatro. O modus ponens proposto por Aristóteles, modus tollens, então vamos lá, modus ponens. Se eu tenho P implica Q, P implica Q é verdadeiro, P é verdadeiro, eu deduzo logicamente que Q é verdadeiro. Se eu tenho P implica Q verdadeiro e não Q verdadeiro, eu deduzo logicamente não P. Se eu tenho P e Q, eu posso juntar os dois numa disjunção. P e Q. se eu tenho uma disjunção, eu posso eliminar o end e produzir apenas P, se for do meu interesse. São essas quatro operações apenas que sustentam a dedução natural. O modus ponens, como já disse, foi proposto para Aristóteles, sendo que se trata de uma expressão em latim cujo significado é método de afirmação, enquanto modus tollens é um método de negação do consequente. Exemplo de um procedimento de dedução natural empregando as regras de inferência acima. Então, o exemplo que eu vou apresentar é extremamente simples, mas nesse, no nível introdutório com que estamos abordando o curso, está compatível e é nesse nível que eu vou cobrar de vocês, por exemplo. Então, vamos lá. Eu quero provar S, se S é verdadeiro ou falso. E eu tenho três premissas na minha base de conhecimento. Isso é verdadeiro, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Então, agora eu vou começar a aplicar essas quatro operações aqui da dedução natural. A primeira, eu elimino o end da linha 1 produzindo apenas P. Daí, de 2 e 4, eu deduzo R por modus ponens, ok? também da linha 1 por eliminação de end, eu deduzo que. E aí, eu introduzo o end de 5 e 6, eu introduzo o end. E, agora, eu posso, de 3 e 7, eu posso aplicar modus ponens, deduzindo que S é verdadeiro. Então, por dedução natural, eu provei que S é verdadeiro. Então, embora a dedução natural seja um procedimento sistemático, portanto, passível de implementação computacional, ele pode envolver uma quantidade enorme de derivações e deve tratar todas as interpretações possíveis para certas variáveis, cujo valor verdade eu não sei. pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Você tem que trabalhar as duas possibilidades para todas as variáveis que não estão definidas ainda. E isso, quando mais der uma interpretação para as variáveis, torna certas proposições verdadeiras. Então, começa a ter uma explosão combinatória de possibilidades. Bom, vamos falar, então, de mecanismos de inferência sound e mecanismo de inferência completo. O mecanismo de inferência sound é aquele que somente gera proposições que sejam consequências lógicas na base de conhecimento, enquanto que o mecanismo de inferência completo é aquele que pode encontrar uma prova para qualquer proposição que seja consequência lógica da base de conhecimento. As regras diferentes da dedução natural são sound mas não são completas. Isso que eu tinha alertado ali. Além de eu ir atrás de uma técnica de vinculação que não seja exaustiva, ela deve ser sound completa. A dedução natural é apenas sound, não é completa. Essa é a razão pela qual os computadores empregam em sistemas e provas uma regra de inferência alternativa denominada regra da resolução, a qual agora sim é sound e completa de acordo com as definições acima. Ela requer que todas as proposições da base de conhecimento serão convertidas na forma normal disjuntiva e aí a regra da resolução se aplica como vocês estão vendo aqui. Se você tem essas duas proposições disjuntivas aqui e tem que numa delas e não que na outra você pode deduzir P ou R dessas duas. Essa é a única regra a ser aplicada chamada regra da resolução. O mecanismo continua sendo aquele de produzir uma sequência de proposições a partir das proposições existentes, das premissas existentes na base de conhecimento. Então vamos lá. A vinculação de proposições usando a regra da resolução é chamada de prova por refutação. Então todas as proposições logicamente consistentes podem ser obtidas aplicando-se a regra da resolução ela é completa. É por isso que se diz que ela é completa. A regra de resolução pode ser empregada para mostrar que um conjunto de proposições é inconsistente no sentido de que o processo de resolução conduz a uma contradição lógica. Por isso eu estou chamando de prova por refutação. Então a grande utilidade desse procedimento está na prova por refutação ou contradição. Acompanhe esse texto em itálico aqui. Para provar que uma proposição é verdadeira o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar o negativo dessa proposição à base de conhecimento ou seja ao conjunto de proposições sabidamente verdadeiras que eu tenho e buscar deduzir uma contradição ou seja a própria base dizer que uma certa proposição é verdadeira e ao mesmo tempo é falsa. Isso é uma contradição lógica inadmissível na lógica proposicional. Portanto eu faço uma prova por refutação. Exemplo. Considero o seguinte conteúdo de uma base de conhecimento então 1, 2 e 3 são as minhas premissas e elas são verdadeiras. o objetivo é provar que Z é verdade está explicitamente essa informação já está na base de conhecimento? Não. Com isso deve-se adicionar a negação do que eu quero provar à base de conhecimento e converter todos os itens da base de conhecimento em disjunções como está feito aqui. Então essa implicação virou uma disjunção assim como essa daqui e eu adicionei uma quarta premissa aqui NOT Z Se eu chegar numa contradição é porque Z é verdade. Então vamos lá. De 2 e 3 pela regra da resolução que é a única regra que eu tenho para usar deduz-se NOT P ou Z que produz a seguinte configuração para a base de conhecimento que agora vai ter cinco linhas. de 4 e 5 pela regra da resolução. Professor, mas não dá para aplicar a regra da resolução aqui, tá? Sim, eu só não tenho o R aqui, né? Ou R, né? Então eu vou deduzir apenas NOT P que produz a seguinte configuração para a base de conhecimento, tá? Então antes da gente concluir, por favor, a regra da resolução também se aplica nessa forma reduzida aqui, né? Basta ter o NOT Z e o Z aqui e estarem as duas numa forma disjuntiva, né? Chega-se assim a uma contradição, pois na mesma base de conhecimento eu tenho que P é verdadeiro e que P é falso, o que permite concluir que NOT Z é inconsistente com a base de conhecimento inicial, levando a deduzir logicamente de forma precisa e consistente, né? Que Z na verdade é verdadeiro, ok? Bom, com isso a gente termina a apresentação aqui da lógica proposicional, evidentemente poderíamos ir além, tratar inclusive de programação envolvendo a lógica proposicional, né? usando, por exemplo, o prologue, mas vamos ficar por aqui e já partir para a lógica de primeira ordem, que é uma extensão da lógica proposicional, né? Que também vai ser abordado de forma bastante breve, né? Mesmo sendo, adotando essa política de apresentação abreviada de conceitos, eu entendo que a essência daquilo que vocês precisam assimilar está aí e já é possível que vocês desenvolvam técnicas sistemáticas de vinculação de proposições a bases de conhecimento. Isso que é importante para esse curso de inteligência artificial, ok? Então, vamos tratar agora da lógica de primeira ordem, que é uma extensão da lógica proposicional. Ela é bem mais flexível que a lógica proposicional, ok? E, primeiro, vamos, então, motivar. A lógica proposicional simplesmente mapeia o valor verdade de uma proposição em verdadeiro ou falso. Sendo assim, não há variáveis envolvidas. Veja que eu alertei vocês quando eu chamei algumas proposições de variáveis agora há pouco. Na verdade, eu chamei de variáveis porque eu não sabia o valor verdade delas, mas ele é fixo, ou verdadeiro ou falso. Como eu não sabia, eu tinha que testar as duas opções, ok? Quando eu estava falando de satisfabilidade de proposições, satisfação. Então, na lógica proposicional, em tese, não há variáveis envolvidas no sentido de condicionar o valor verdade da proposição dependendo da atribuição feita a variável. Em outras palavras, não há forma de manipular o conteúdo de uma proposição de modo a modificar seu valor verdade. Não tem como. Essa é uma limitação muito forte da lógica proposicional, o que motiva o estudo da lógica de predicados. Então, eu estou apenas aqui motivando essa extensão. O que é um predicado? Um predicado é uma proposição com variáveis e, dependendo do valor dessas variáveis, a proposição vai ser verdadeira ou falsa. Uma função predicado é um mapeamento que atribui valor verdade a uma proposição, dependendo do valor assumido pelas variáveis envolvidas na proposição. Variáveis isoladas também podem assumir valores verdade a partir de uma função predicada. Então, vamos lá. Vamos dar alguns exemplos aqui. Os valores que uma variável pode assumir são chamados de universo de discurso da variável. Nós já usamos esse jargão aí em lógica nebulosa. Vocês se lembram? Tópico 3 do curso. Como exemplo, a função predicada pímpa de alguma variável pode ser definida como c. Se a variável n for ímpar, ela é verdadeira. Se a variável n for par, ela é falsa. Porque ela indica ela é verdadeira sempre que n for ímpar e ela é falsa caso contrário. O universo de discurso de n são todos os inteiros, portanto. Enquanto a lógica proposicional considera que o mundo contém fatos verdadeiros ou falsos, a lógica de predicados considera que o mundo contém objetos, relações e funções. Veja o quão mais flexível e mais poderosa em termos de representação é a lógica de primeira ordem. Dois predicados são considerados equivalentes se eles assumem o mesmo valor verdade para todo o universo de discurso de suas variáveis. Novamente, aqui é necessário distinguir valor verdade de significado, pois dois predicados equivalentes podem não fazer sentido alguns juntos, eles são apenas equivalentes. Predicados com uma única variável representam relações unárias e são chamadas de propriedades. Exemplo, o objeto pode se mover com o universo de discurso carro, cavalo, usina, nuclear, montanha. O predicado acima é verdadeiro para os dois primeiros elementos do objeto, para os dois primeiros objetos do universo de discurso e é falso para os dois últimos. Predicados com múltiplas variáveis estabelecem relações enárias, como região 1 próximo à região 2 e objeto 1 no topo do objeto 2. Então, só para vocês irem se familiarizando com os predicados e a notação envolvida. Escolha da representação dos predicados. A seguinte proposição, João está ferido na perna, pode ser codificada de várias formas alternativas. Está ferido João perna, João perna está ferido, perna João está ferida, as quais correspondem as seguintes relações de duas variáveis. Está ferido, quem está ferido, onde? Onde João e que estado? Quem perna e que estado? E quem, onde, estado, tem o seu universo de discurso também como mostrado aí. E a gente já sabe que toda vez que há essa ambiguidade, essa ausência de unicidade, na matemática em particular, nós sabemos que causa um desconforto muito grande e a gente vai atrás de uma forma de unificar a notação. Então, aqui, frequentemente, a gente vai escolher o verbo como nome do predicado. Então, seria a situação aqui está ferido, João perna, impedindo as outras formas alternativas e tornando única relação, portanto. E isso viabiliza o cálculo de predicados de primeira ordem. De fato, o verbo é o elemento que indica a ação, que conecta sujeito ao objeto e assim por diante. Bom, vamos falar um pouquinho agora das proposições categóricas e predicados quantificados em lógica de primeira ordem. Então, proposições categóricas permitem a representação prática de relações mais genéricas, além de quantificar uma grande quantidade de conhecimento. tomando elementos de duas classes C1 e C2 dois conjuntos de objetos, portanto, as proposições categóricas podem ser de quatro tipos. Todo elemento de C1 é elemento de C2, nenhum elemento de C1 é elemento de C2, algum, pelo menos um, elemento de C1 é elemento de C2, algum, pelo menos um, elemento de C1 não é elemento de C2. vejam, as proposições podem ser de quatro tipos diferentes como vocês estão vendo aqui. Todo e nenhum são chamados de quantificadores universais e algum é um quantificador existencial. Em lógica de predicados, as proposições categóricas podem ser representadas por dois quantificadores que não comutam quando usados juntos. quantificador universal é o para todo, cujo principal conectivo é a implicação e quantificador existencial, o existe, cujo principal conectivo é a conjunção. A notação para todo x, p de x é verdadeiro e existe um x tal que p de x é verdadeiro. Essa é a notação. Há equivalências aí, então se eu digo que não é verdadeiro que para todo x p de x isso é equivalente a existir algum x que torna p de x falso. Da mesma forma, quando eu digo que não é verdadeiro que existe x que torna p de x verdadeiro, isso é equivalente a dizer que para todo x p de x é falso. regras úteis envolvendo predicados quantificados estão aqui. Então se para todo x p de x é verdadeiro, se eu tomar um x particular p de a, p de a é verdadeiro também. Então é uma relação de implicação. E se vale para um certo elemento do universo de discurso a que p de a é verdadeiro, isso implica que existe algum elemento de x, no caso o próprio a, tal que p de x é verdadeiro. Bom, em termos sintáticos, que a gente chama de fórmula bem formada em lógica de predicados, a gente só vai dar esse exemplo aqui. De novo, são poucos os símbolos e os conectivos que eu tenho. Então uma fórmula bem formada em lógica de predicados é um predicado ou uma proposição simples ou composta, sendo que até agora foram considerados os seguintes tipos de fórmulas. Nós já sabemos disso. E a última, só que é uma novidade, talvez, que é o qp, onde p é qualquer fórmula bem formada e q é um quantificador, ou existencial ou universal. Então aqui vocês estão vendo um exemplo de uma sentença que é uma fórmula bem formada, ela tem o predicado e tem os dois os dois objetos que estão sendo associados por esse predicado, que a gente chama de termos. E cada termo no caso aqui existe, bom, na verdade eu tenho duas funções para definir o que eu estou querendo extrair do Richard, assim como duas funções para definir o que eu estou querendo extrair de King John. Então, você tem a sentença como um todo, que é uma fórmula bem formada, ela é composta do predicado e dos seus termos que estão associados pelo predicado e cada termo tem funções e constantes envolvidas. Ok? É muito rápido, é bastante superficial a forma como estou apresentando, mas nós vamos trabalhar um pouquinho mais em lista de exercícios esses conceitos aqui, ou pelo menos no roteiro de estudos que falta liberar dessa parte da matéria do curso. Ok? Bom, uma sentença ou fórmula fechada é uma fórmula bem formada em que toda ocorrência de uma variável, se houver, está no escopo de um quantificador para aquela variável. Caso haja variáveis livres, ou seja, variáveis não restritas ao escopo de um quantificador, então tem-se uma expressão ou fórmula aberta. Se o universo das variáveis das sentenças exclui nomes de predicados e de funções predicadas, então o conjunto de todas as sentenças deriváveis é a linguagem da lógica de primeira ordem. Vamos falar então de resolução em lógica de primeira ordem, que é a atribuição de valor verdade a certas proposições, vinculando-as a uma base de conhecimento. Já fizemos isso para lógica proposicional e agora na seção 5.4 aqui vamos fazer para lógica de predicados de primeira ordem. Também existem métodos sistemáticos para vinculação de expressões em lógica de primeira ordem. será apresentado aqui apenas um exemplo com a extensão da regra da resolução, embora alguns conceitos importantes como métodos de substituição e unificação de predicados não sejam discutidos. Mais uma vez, uma abordagem introdutória básica para dar uma noção para vocês. Considere o seguinte conteúdo de uma base de conhecimento. Para todo x cx implica w de x e r de x. Essa é uma premissa da base de conhecimento. Ela é verdadeira, portanto, também é verdadeiro que existe x, tal que c de x e o de x. Essa é a minha base de conhecimento. Duas premissas verdadeiras. Agora, eu quero mostrar g. Eu quero mostrar que essa base de conhecimento vincula g, sendo g para todo x, o de x e r de x. Portanto, se eu quero vincular g à base de conhecimento, então, eu quero mostrar que g é uma consequência lógica de f1 e f2. Para tal, transformamos f1 e f2 em not g em formas padrões, disjuntivas e obtemos as seguintes cláusulas. Então, eu peguei essa parte aqui da implicação e converti em uma forma disjuntiva, essa outra parte da implicação também. Se existe um x tal que x cx e ox, então, eu estou chamando esse x que existe de a. Então, eu chego em C de A e O de A e também eu vou incluir na minha base de conhecimento a negação da proposição que eu quero ou da sentença declarativa que eu quero vincular a base. Está aqui. A negação disso daqui. Então, se não é verdade que para todo x O de x e R de x, então, existe um x tal que ou não O de x ou não R de x. De 2 e 3, pela regra da resolução, eu deduzo R de A. De 4 e 5, pela mesma regra da resolução, eu deduzo NOT R de A e pronto. Ao introduzir a negação do que eu queria demonstrar, eu cheguei numa contradição R de A e NOT R de A. Logo, sim, G é uma consequência lógica da base de conhecimento. Um exemplo simples, mas que já trabalha com o que eu entendo ser fundamental vocês dominarem aqui desse processo de vinculação. Ok? Bom, agora nós vamos, nós só estamos tratando até agora dedução, inferência dedutiva, e a gente vai trabalhar nessa seção 6, que tem só esse slide e o próximo, mostrando que a inferência dedutiva tem algumas limitações que não necessariamente pegam na prática, mas ela, pelo menos ao tomarmos ciência dessas limitações, isso é uma motivação para que a gente não fique restrito à inferência dedutiva e vá atrás das outras duas formas diferentes, a indutiva e a abdutiva. Bom, o que John von o nome está afirmando aqui é que o nosso cérebro, o sistema nervoso central, não há nenhuma evidência de que ele trabalhe com lógica matemática. Já tivemos essa discussão de que a inteligência artificial não depende de que um cérebro artificial faça da mesma forma que o cérebro de um ser humano, por exemplo, desde que o que ele faz o seu comportamento não seja distinguível de um ser inteligente, certo? Mas, de qualquer modo, é importante entender que não há nenhuma evidência científica de que o sistema nervoso central trabalhe com uma linguagem da lógica, com lógica matemática, portanto. e nos anos 30, uma outra questão aqui, nos anos 30, o matemático Kurt Goodell demonstrou que qualquer sistema formal, portanto, um sistema baseado em regras da lógica proposicional, é um exemplo de um sistema formal, que seja consistente e suficientemente forte a ponto de formalizar a aritmética, é incompleto, no sentido de que sempre haverá uma fórmula por ele derivada que não pode ser provada como sendo verdadeira ou falsa pelo sistema. Nós já vimos até um exemplo disso, lá do Mentiroso de Creta, vocês devem se lembrar. Enfim, Goodell inclusive mostrou como construir essa fórmula e o seu teorema ficou conhecido como Teorema da Incompletude. É um resultado que, de novo, John von Neum aponta como uma das grandes conquistas da humanidade. É um marco mais do que uma conquista monumental. E, como já disse, não é por isso, por um sistema baseado em regras ser provado como sendo incompleto, que nós não podemos utilizá-lo, dado que nós não vamos trabalhar nesse limite. ou é muito pouco provável que a gente chegue numa proposição que justamente ela não é vinculável pelo sistema. Mas, de qualquer modo, há essas limitações e essa incoerência entre um ser inteligente, como o ser inteligente faz e como a lógica dedutiva trabalha. E, para isso, e por causa disso, nós estamos com uma motivação adicional para trabalhar com mais duas técnicas diferentes, a indução e a abdução. Nós vamos começar aqui com uma discussão um pouco mais filosófica e eu vou destacar os aspectos principais dela. Eu não vou exaurir essa discussão, estou levantando algumas questões e dou o direito de não trabalhar de forma equilibrada com todos os aspectos que estamos vendo aqui. De qualquer modo, a dedução, a indução e a abdução são formas de inferência que nos trazem conhecimento novo. São as formas que eu tenho de adquirir conhecimento e eu gostaria que fosse conhecimento com valor científico de preferência. Então, por isso que eu começo a falar de uma afirmação aqui de Karl Popper. Toda teoria científica é refutável. Se não for refutável, não é ciência. Então, já discutimos isso em algum momento. Quem não assistiu, eu vou resumir aqui novamente. Então, para que tenha valor científico, uma teoria tem que admitir ser derrubada em algum momento. Isso que é chamado ser refutável. Se ninguém conseguiu refutar certas teorias científicas até hoje, é por isso que elas estão em vigor e por isso que elas são científicas. Porque elas admitem serem refutadas caso elas não correspondam à verdade. Nós não podemos provar a verdade de uma teoria. O que nós podemos é apresentar uma teoria que tem o maior poder de explicação do que a gente está observando. Se ela é verdadeira ou falsa, amanhã pode ser que alguém conclua isso. No momento, basta que seja a melhor explicação e que ela seja refutável. Que amanhã alguém possa encontrar uma explicação melhor e refutar essa teoria de algum modo. Então, essa contribuição do Popper, chamada Lógica da Pesquisa Científica, é uma das obras mais importantes dele, publicada em 1933, relacionada à metodologia e ao conhecimento científico. Nesse livro, Popper dá uma contribuição decisiva ao problema da indução, que desafia os filósofos, pelo menos, desde o século XVI. Segundo a concepção tradicional de ciência, o ponto de partida do cientista está nos dados empíricos, observáveis. Esses dados da observação, acumulados, transformam-se em hipóteses que, uma vez verificadas, tornam-se leis científicas. O procedimento lógico, portanto, que norteia a ciência é a indução, que parte de dados singulares para chegar a uma afirmação universal, genérica, generalizando aquele particular que eu observei, por exemplo, em laboratório. O critério de demarcação usado para definir o que é o não-ciência nessa concepção tradicional, portanto, é a chamada verificação. O problema da indução, segundo Popper, que ele refuta esse critério da verificação, consiste no fato de que, por mais dados singulares que o cientista acumule, por mais que ele faça experimentos de laboratório, ele não é capaz de fazer todos os experimentos possíveis. Portanto, não há uma garantia lógica de que o enunciado universal seja verdadeiro, porque, por mais que se faça experimentos, não é um procedimento exaustivo. Popper defende, portanto, que, em lugar da verificação, que o critério da demarcação da ciência não seja a verificação, mas sim o falseamento. O que caracteriza o procedimento do cientista é uma tomada de decisão, em termos metodológicos, de não proteger do falseamento nenhum enunciado científico. Popper mostra como a ciência só pode ser definida por meio de regras metodológicas. Ele nasceu em 1902, morreu em 1994, como um dos mais importantes filósofos do século XX. Seu pensamento iluminou não só o campo da filosofia e da ciência, mas também o da teoria política e das ciências sociais. No entanto, esse princípio do Popper que contestava a indução e forçava tudo em cima da dedução, foi fortemente criticado por Thomas Kuhn, autor da estrutura das revoluções científicas, em 1962. Segundo Kuhn, na prática as coisas não funcionam como disse Popper. A descoberta científica não pode ser fundamentada na lógica dedutiva, pois, segundo Kuhn, a nova teoria não necessariamente engloba as anteriores. Então, como que eu posso caminhar, progredir na ciência se eu tenho que deduzir as coisas a partir do que já existe? Então, foi nesse livro, inclusive, que ele formalizou o conceito de paradigma e de mudança de paradigma. Então, é uma teoria revolucionária que vem substituir uma outra teoria que não foi competitiva em termos de poder explicativo e, portanto, eu tenho aí uma mudança de paradigma. Agora, o conceito de refutabilidade das teorias científicas não é diretamente atingido nas críticas de Kuhn e a Popper e há uma clara distinção, portanto, entre aquilo que hoje não pode ser refutado, que sustenta as teorias científicas que estão em vigor e aquilo que nunca pode nem poderá ser refutado, que nunca poderá sustentar nenhuma teoria científica. O conhecimento científico, portanto, pode avançar além dos limites do que é diretamente observável, pois ele pode recorrer a três tipos de inferência, a dedução, a indução e a abdução. Eu não estou aqui resolvendo, portanto, essas questões, não estou apresentando para vocês as fronteiras e os conflitos existentes, se tudo tem que ser dedução, se dá para conversar entre dedução, indução e abdução e apenas gostaria de destacar esse aspecto da refutabilidade que tem a ver com a dedução e a verificação que antes estava mais aceita, que tem a ver com a indução. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Vamos, então, redefinir os conceitos de inferência dedutiva, indutiva e abduitiva para ficar tudo bem claro. Na inferência dedutiva, que é tudo que a gente trabalhou até agora na lógica proposicional e na lógica de primeira ordem, a conclusão segue logicamente das premissas, está contida nas premissas já mesmo que indiretamente. Portanto, a conclusão é lógica, é consistente, é um raciocínio correto. No entanto, não acrescenta conhecimento novo, porque se a conclusão já está contida nas premissas, eu só estou explicitando algo que já está lá. de argumentos logicamente válidos e chegam a argumentos logicamente válidos. É uma sequência de deduções lógicas portanto. E tudo começou com o silogismo aristotérico, a gente já falou disso. Na inferência indutiva, de juízos particulares se chegam a um juízo geral. Eu faço uma generalização portanto. A conclusão assim não tem como seguir logicamente das premissas, pois não está contida nelas. Portanto, a conclusão na inferência indutiva não é lógica. Ela acrescenta conhecimento novo, sim, com esse princípio da generalização que eu falei, e a conclusão necessariamente consiste em uma extensão uniforme da evidência. Então, tem muitas falácias indutivas, a gente vai falar disso daqui a pouco, que não respeitam isso, não são extensões uniformes da evidência. Na prática, grande parte do nosso comportamento se baseia na indução, pois é através dela que ganhamos capacidade de prever o futuro. Muitos acreditam que o papel da indução é levar à descoberta, tudo bem, mas há outros que afirmam que eu já tenho uma crença e eu uso os experimentos de laboratório apenas para justificar o meu juízo, justificar aquilo em que eu acredito. Existe questionamento sobre a aceitação da indução na justificativa, mas eu vou, depois vocês leem aqui essa sequência dos slides, eu já vou para a inferência abdutiva, que a aula já está se estendendo demais. A referência abdutiva se sustenta na seguinte sequência de ações, postular hipóteses, escolher a melhor ou a mais provável, por exemplo, de acordo com o seu poder explicativo e postular uma ligação entre o poder explicativo e a verdade. De modo simplificado, o esquema geral dos argumentos abdutivos, tais quais aparecem nas discussões contemporâneas, consiste no enunciado de uma evidência, um fato ou conjunto de fatos, de hipóteses alternativas para explicar tal evidência e de uma apreciação do valor dessas explicações. Conclusão, a melhor explicação provavelmente é verdadeira, se, além de comparativamente superior às demais hipóteses candidatas, se ela também for boa em algum sentido absoluto. É por isso que muitas vezes os argumentos indutivos são entendidos como casos especiais e argumentos abdutivos. Professor, está muito abstrato aqui, poderia dar um exemplo prático? Pois bem, então, um investigador criminal normalmente trabalha o tempo todo com abduções, embora, claro, ele também faça deduções e induções, mas quando ele observa a cena do crime, algo que ele não testemunhou, ele vai levantar hipóteses sobre o que pode ter ocorrido, e ele vai pôr essas hipóteses sobre a mesa, e conforme ele for colhendo evidências da cena do crime, ele vai dando notas para essas hipóteses, e algumas vão se tornar comparativamente superiores em termos de poder explicativo a outras. Exemplo, se eu tenho uma janela quebrada e o dono de uma casa ali assassinado no chão da sala, e eu sei que há muitos casos de arrombamento a residências naquela região, então aumenta o poder explicativo da hipótese de que alguém invadiu aquela casa, foi surpreendido pelo morador e acabou assassinando o morador. Uma outra hipótese que terá menor poder explicativo justamente por esses casos de arrombamento serem frequentes na região é uma pessoa conhecida, foi convidada a entrar pela porta de entrada na residência, acabou havendo uma discussão ali, ou algo já premeditado, essa pessoa que conhecia o morador assassinou o morador e quebrou a janela após o assassinato para poder simular uma invasão por um estranho, para desviar a atenção da autoria. Então, essa segunda hipótese que também é uma abdução, mas terá nessas condições colocadas um poder explicativo menor. Aqui tem mais um exemplo bem didático, então, se eu tenho três proposições aqui, todos os gizes da caixa são brancos, B, todos os gizes da mesa vieram da caixa, C, todos os gizes da mesa são brancos, e agora eu vou usar essas proposições para fazer afirmações ou inferências aqui, tá? A primeira inferência é se é verdade que todos os gizes da caixa são brancos e que todos os gizes da mesa vieram da caixa, então, eu deduzo, logicamente, que todos os gizes da mesa são brancos, ok? Então, se A e B são verdadeiros, eu posso deduzir C de forma lógica, tá? Por outro lado, se B e C são verdadeiros, se todos os gizes da mesa vieram da caixa e todos os gizes da mesa são brancos, eu posso induzir que todos os gizes da caixa são brancos, porque nesse meu experimento de tirar gizes da caixa, todos eles vieram brancos, então, eu posso generalizar para toda a caixa. É uma inferência que não é lógica e que não pode ser provada como sendo verdadeira. Terceiro caso, se é verdade que todos os gizes da caixa são brancos e que todos os gizes da mesa são brancos, então, eu posso inferir de modo abdutivo que todos os gizes da mesa vieram da caixa. De novo, eu não posso provar e aqui não é uma extensão uniforme da premissa, por isso que não é uma indução, de qualquer modo, há uma certa dificuldade de descobrir a fronteira entre indução e abdução, não nesse exemplo didático, mas em outros cenários. Já a dedução se destaca claramente por ser logicamente derivável das premissas, certo? Então, as premissas estão aqui no antecedente e o consequente é a inferência que eu faço. Falando um pouquinho mais da abdução, ela é uma inferência a favor da melhor explicação, então, se a proposição 1, ao ser verdadeira, explica a proposição 2, nenhuma outra proposição pode explicar tão bem 1 como 2. Logo, 2 é provavelmente verdadeira, sempre que 1 é verdadeiro. De novo, o professor está muito abstrato aqui, parece aquela frase do Sócrates e Platão ali atrás. Me dê um exemplo, por favor. Portanto, pois não, vamos lá. Se o aluno foi bem na prova, isso é verdadeiro? Então, não, isso, ela explica que o aluno estudou bastante, e essa seria a proposição 2, se nenhuma outra proposição pode explicar tão bem o fato do aluno ter ido bem na prova, como ele ter estudado bastante, logo, ele ter estudado bastante é provavelmente verdadeiro, sempre que o aluno vai bem na prova. Eu não posso provar que ele estudou bastante, mas, normalmente, é isso que acontece. Quando a prova é coerente, quando o aluno sabe estudar, e assim por diante. Na abdução, o que está implicado não é uma função de verdade, mas, antes, uma relação de causalidade. Então, quem se esforça obtém resultados. Ok? Quando as coisas são coerentes. Isso vale para preparo físico, para provas em instituições acadêmicas, e muitos outros cenários práticos. Bom, aqui, vem aquele, eu retomo aquele cenário do Karl Popper. Então, ele diz o seguinte, que o que se fazia antes na ciência, que era a ideia da verificação, segundo ele, não é algo sustentável, porque eu não consigo provar, por mais que eu repita o experimento, eu não posso fazer isso exaustivamente. Então, a minha indução de que todo cisne é branco, após fazer várias observações de cisnes brancos, é uma verificação, é uma extensão uniforme, sim, mas, segundo Popper, não é assim, via verificação, que eu devo fazer ciência. O que acontece é o seguinte, se porventura eu estava observando cisnes brancos, e se porventura chega um cisne que não é branco, aí, segundo Popper, aí sim eu tenho um conhecimento científico, que é uma dedução, que nem todo cisne é branco. Então, aqui que Popper entra. Eu não vou fechar essa questão dizendo que eu devo ir pela verificação, pela falsiabilidade, pela falsificação. eu só estou dizendo que essas questões de indução, dedução, e também a abdução, que nem está envolvida aqui, são formas de se trabalhar com conhecimento, e elas podem ter uma natureza, um aspecto de peso científico, se elas respeitarem algumas condições. uma das condições é essa que está aqui, o argumento da coincidência cósmica, que afirma que, dada uma teoria em evidência, sempre validada quando testada na prática, se o que a teoria afirma não fosse verdadeiro, somente uma coincidência de proporções cósmicas poderia explicar seu sucesso em pinto. professor, está muito abstrato de novo, então está aqui um exemplo, eu pego essa caneta, toda vez que eu solto ela cai, eu pego, eu solto, ela cai, será que em algum momento, se eu soltar a caneta, ela não vai cair? Pelo argumento da coincidência cósmica, não, então eu posso concluir que sempre que eu soltar a caneta ela vai cair, porque toda vez que fizeram isso, ela caiu, e isso só não é verdade numa situação que a gente chama de somente uma coincidência de proporções cósmicas poderia explicar o fato da caneta sempre cair, se isso não fosse verdadeiro, ok? É nesse sentido. Bom, então agora a gente entra na última parte aqui dessas notas de aula do tópico 5 do curso de inteligência artificial, e vamos tratar de um assunto de grande relevância nos dias de hoje que são as falácias lógicas, com a ampliação sem precedentes de produtores de conteúdo na web e de oportunidades de debates e discussões nas redes sociais, nunca foi tão relevante a capacidade de detecção de falácias lógicas, as quais têm sido usadas por cada vez mais pessoas e de modo cada vez mais frequente. e nem sempre de forma honesta. E aqui a gente viu como raciocinar corretamente em termos lógicos a partir da dedução. Então vamos lá, uma falácia por definição é um argumento que não apresenta consistência lógica, ou seja, em que a sua conclusão não é sustentada logicamente pelas premissas. são, portanto, raciocínios inválidos, mal estruturados e incoerentes, mas que podem ser tomados como verdadeiros, explorando a ingenuidade do interlocutor e empregando técnicas de persuasão. Eu não estou me referindo aqui à situação da indução e da abdução, que de fato eu não posso afirmar que aquela inferência é verdadeira. Eu estou me referindo predominantemente a aspectos de dedução, ou seja, as pessoas não estão fazendo um raciocínio correto, mas aparentam estar. Isso que é uma falácia lógica. Então, cabe alertar que, se os argumentos ou as premissas forem falaciosos, nada se pode concluir sobre o valor verdade da conclusão, nem que ela é verdadeira e nem que ela é falsa. Então, por favor, quando eu descubro que alguém está defendendo algo e aquilo é uma falácia, não significa que aquilo que a pessoa está defendendo é falso. O que acontece é que a sequência de raciocínio está incorreta e, portanto, aquela conclusão não se sabe se ela é verdadeira ou falsa. Esse é o aspecto prático que eu gostaria que vocês capturassem por aqui. Em suma, uma vez detectada uma falácia, não se pode afirmar que a conclusão é falsa, mas sim que a estrutura do raciocínio está errada, não permitindo chegar ao valor verdade. Ela pode ser falsa ou ela pode ser uma conclusão verdadeira, mas não está nada provável. Além de aprender a identificar e, eventualmente, se defender de falácias proferidas por outras pessoas, cabe a auto-percepção toda vez que você está usando uma. E aqui eu não estou necessariamente dizendo que a sua vida não pode estar sustentada em falácias e que você deve refutar todas. isso depende do que você quer para você. Então, você pode valorizar e acreditar em coisas que não são sustentadas por argumentos lógicos. De novo, isso é com você. Eu não estou apresentando e ditando aqui uma forma de comportamento. Mas, independente de como você vai reagir a uma falácia, é importante aprender a identificá-la em você e nos outros. Vamos abordar a seguir uma lista não exaustiva das falácias mais usuais. São 20. Eu não vou tratar todas aqui, vou apenas tratar seis delas aqui, que eu entendo serem dentre as mais importantes, nem vou dizer que são as mais importantes, as mais frequentes. depois, por favor, vocês podem ir parando o vídeo e ir lá no PDF das minhas notas de aula que estão aqui nesse link aqui embaixo e leiam com calma que é um material de grande interesse prático a todos. Mas vamos lá, eu vou pincelar algumas das 20 falácias, se eu fosse falar de todas elas. primeiro que eu entendo que o material, uma leitura sequencial dele é suficiente, eu não preciso acrescentar nada aqui, o que eu iria fazer é fazer uma leitura que fica algo bastante pouco atraente em termos de uma aula. Então, vamos lá, eu gostaria de destacar seis das 20 falácias aqui, a primeira que eu trago aqui para destaque seria a falácia do espantalho que consiste em deturpar o argumento do interlocutor para, sim, refutá-lo com o maior poder de convencimento portanto. Eu dou um exemplo aqui, perante a afirmação, é justo que todos os erros cometidos pelos alunos na prova sejam descontados. Então, alguém fez essa afirmação. Então, é possível discordar dessa afirmação recorrendo ao seguinte argumento falacioso, é injusto dar zero em questões em que o aluno fez quase tudo certo e só não chegou ao resultado correto por um detalhe. Ora, houve uma distorção do argumento do interlocutor. O interlocutor não disse que ia zerar a questão, ele disse que ia descontar os erros. descontar pontos em qualquer questão da prova não significa zerar a questão e nem deixar de pontuar os acertos do aluno. Então, está evidenciado aqui que ao rebater a afirmação do interlocutor, eu usei uma falácia lógica, eu deturpei o argumento. Isso é a chamada falácia do espantado. A outra que eu gostaria de destacar aqui, enfim, vamos ler aqui, é interessante, já que eu vou destacar seis, vamos tratá-las completamente. Então, a falácia do espantado se trata de um dos casos mais vigorosos de desonestidade intelectual, pois se o debatedor opta deliberadamente por desvirtuar negativamente o argumento do seu interlocutor, será que este debatedor falacioso também não desvirtuaria os seus positivamente? É a pergunta que se faz. Além disso, o interlocutor se torna repulsivo, visto que sua maldade foi comprovada. Para fazer com que uma pessoa tenha repulsa por alguém ou alguma coisa, basta associar a esse alguém ou coisa algo repulsivo. A repulsa a pessoa ou coisa se dá assim por associação. Já comentei que a mente humana é muito boa em fazer associações. Nós podemos ser induzidos ao erro ao ser criada em nossa mente por alguns artifícios falaciosos, uma associação. então a questão é que na falácia do espantalho essa associação não se sustenta e portanto leva a injustiças e a inferências incorretas e inconsistentes. Vamos agora destacar a falácia de número seis chamada de causa falsa. A existência de relação entre dois eventos ou a falta de dois eventos estarem ocorrendo juntos como é que é? A existência de relação entre dois eventos ou o fato de dois eventos estarem ocorrendo juntos ou em sequência não implica necessariamente que um seja a causa do outro. Ignora-se a possibilidade de haver um terceiro evento que pode estar causando ambos. ou de que a aparente conexão entre esses eventos seja mera coincidência. Lembre-se também que correlação não implica causalidade. Lembre-se ainda que mesmo quando há causalidade entre dois eventos inverter os papéis entre causa e efeito levam a falácia. Existem outras denominações alternativas aqui e eu vou por os exemplos. Então vamos lá. Um gato preto passou na minha frente e pouco tempo depois eu bati o carro. Logo, gatos pretos dão azar. Eu sonhei com uma pessoa que eu não via há muito tempo e na manhã seguinte eu me deparei com aquela pessoa. Logo, os sonhos são premonitórios. Então, são exemplos que mostram que coisas que ocorrem em sequência não necessariamente tem relação de causalidade, vamos dizer assim. E aqui exemplos de inversão entre causa e efeito. Pelo fato de tirar as melhores notas, o aluno é levado a boas práticas de estudo. Ora, normalmente é o contrário. As boas práticas de estudo é que levam a boas notas e não o incentivo das boas notas que fazem com que o aluno adote práticas de estudo de alto nível. Ter câncer de pele leva a pessoa a não usar protetor solar. Aqui já está um pouco mais óbvia a inversão. É evidente que a falta do uso do protetor solar é que aumenta a probabilidade do desenvolvimento de câncer de pele. Bom, e aqui um exemplo de terceiro evento. Pode haver um ou mais eventos que causem os dores. Estamos vivendo uma fase elevada do desemprego que é provocado por um baixo consumo. Ora, quem disse que há essa implicação? Pode ser que tanto o desemprego como o baixo consumo tenham um terceiro evento causador. ouvido. Então, essa falácia chamada da causa falsa é muito recorrente e muito frequente também. Vou falar aqui da número oito que é o apelo à ignorância. O apelo à ignorância ou evidência negativa é uma falácia lógica que tem duas formas mais comuns. considerar uma proposição como sendo verdadeira simplesmente pelo fato dela não ter sido provada como falsa ou então considerar como sendo falsa simplesmente pelo fato dela não ter sido provada como verdadeira. A ausência de prova não significa prova de ausência. Ok? A falta de evidência associada a uma certa proposição constitui uma prova de que uma proposição alternativa é verdadeira. Isso não é consistente. É muito comum encontrar exemplos desse tipo de argumento falacioso seja nas conversas do dia a dia seja em propaganda seja na política seja em acontecimentos históricos. Vou dar alguns exemplos aqui. Visto que os alunos não têm nenhuma questão referente aos tópicos abordados não levantaram nenhuma dúvida em aula conclui-se que os alunos estão preparados para a prova. Veja a ausência de questões não implica que não haja dúvidas. Ok? Visto que ninguém até hoje provou que existe vida em outras partes do universo então conclui-se que não existe vida fora da Terra. Mais um caso claro aí. Bom tem outros exemplos aqui mas vamos para as falácias 13 e 14 que eu considero primeiro bastante vinculadas ao assunto desse tópico 5 e também muito relevante. Então a falácia da afirmação do consequente nem precisava constar da lista por estar cobrindo um tópico de lógica matemática mas vale aqui ser redundante né? Dada a frequência com que ela é usada. Vamos contrastar a afirmação do consequente que é uma falácia com modus ponens e modus tolens que são deduções válidas explicitando então essas diferenças. A 14 vai ser a negação do antecedente. Então vamos lá. É isso mesmo? Isso. Então modus ponens é uma dedução lógica famosa e correta modus ponens modus tolens também. Agora essa inferência aqui é uma falácia. Veja a diferença entre o modus ponens e a afirmação do consequente. Ok? Mesma coisa. Veja a diferença de modus tolens e da negação do antecedente. Certo? Então vamos a alguns exemplos aqui. se há carros então há poluição. Há poluição. Então essa inferência essa regra que é verdadeira e esse evento é verdadeiro. Há poluição. Aí você faz uma afirmação do consequente. Logo você fez a afirmação do consequente. Há poluição. Aí você infere que há carros. Mas veja essa construção é falaciosa pois a poluição pode ter uma outra causa além da existência de carros. Portanto você está recorrendo aqui a uma falácia. A falácia 14 que é a negação do antecedente vai pelo mesmo caminho. Exemplo. Se há carros então há poluição. não há carros ou seja eu neguei o antecedente da regra e se eu concluir logo não há poluição eu estou recorrendo a uma falácia lógica porque a poluição pode ter outras fontes do mesmo jeito. Ok? E assim vai tem 19 falácias vinculadas a dedução com alguns aspectos indutivos por trás também e eu gostaria de falar também destacar aqui pelo menos a falácia 20 que eu estou chamando de falácia indutiva. Então já sabemos que a indução não deriva logicamente das premissas e boa parte das 19 falácias até aqui trabalhadas se referem à inferência dedutiva mas também foram consideradas algumas de fundo indutivo. Evidentemente podem existir falácias indutivas que fazem mau uso da inferência indutiva por exemplo recorrendo a uma amostra enviesada ou não representativa no tubo e aquela extensão uniforme da premissa que eu falei ali atrás. Sendo assim a conclusão não terá por exemplo consistência estatística e não será uma extensão uniforme da evidência. Então em termos brutos toda inferência indutiva é uma falácia lógica mas entenda que você pode forçar jogar um viés exagerado ali na sua mostragem e dizer que está fazendo uma extensão uniforme aí é uma falácia nesse sentido que eu estou dizendo e não no sentido bruto e puro purista. como comentários finais eu vou repetir aquilo que eu já destaquei no início da sessão anterior. Cabe alertar que se os argumentos ou as premissas forem falaciosos nada se pode concluir sobre o valor verdade da conclusão nem que ela é verdadeira nem que ela é falsa. Isso é muito importante porque tem algumas pessoas que até aprendem a detectar argumentos falaciosos mas praticam uma 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 atitude equivocada de vincular aquela falácia ao fato de que aquela conclusão suportada por uma falácia é falsa. Pode ser falsa pode ser verdadeira o que acontece é que não se pode concluir nada sobre ela. Portanto é falacioso concluir que uma proposição é falsa só por ter sido defendida por um argumento falacioso. Essa proposição pode ser falsa ou pode ser verdadeira. Juntando o uso de alguma dentre as possíveis falácias com o fato de que a linguagem natural que a gente usa para se comunicar por si só é ambígua ou seja carrega diferenças de interpretação a intenção de quem fala pode não chegar ao ouvinte pode ser interpretada de uma forma equivocada tudo isso torna mais fácil entender o motivo pelo qual as pessoas sempre encontram justificativas para entrar em conflito ou o contrário mesmo havendo justificativas para contestações você ir atrás de instrumentos e argumentos para não entrar em conflito seja de um lado ou de outro então isso tudo nós já discutimos é um problema ou seja esse isolamento que o ser humano tem na hora de se comunicar no sentido de que muito provavelmente a sua intenção nunca vai chegar no ouvinte e além disso ainda existem as falácias propositais ou não isso ajuda a entender porque as redes sociais criam tantos conflitos e criam tantas também tantos tantas patotas vamos chamar assim tantos agrupamentos de pessoas que estão sempre sintonizadas justamente porque se você quiser tudo vira conflito e se você quiser tudo vira sintonia bom então com isso a gente encerra aqui esse tópico eu coloco aqui uma única referência bibliográfica não significa obviamente que não existam outras boas referências mas essa daqui é suficiente está em sua 15ª edição é um livro muito popular na área de introdução à lógica matemática e mas claramente existem outros materiais que vocês podem encontrar aí na internet inclusive ok então muito obrigado pela atenção e aqueles que ainda não se inscreveram no canal ou façam de modo a receber notificações do lançamento de novas vídeo-aulas não se inscreveram não se inscreveram no canal